Vamos dar início à nossa Semana da Comunicação. Com o Seminário Comunicação Pública, Construção em Passes. Nessa parte da manhã, a gente vai ter uma mesa, que é o papel da comunicação pública na sociedade democrática. Mas, antes, a gente vai fazer a abertura do seminário e da Semana de Comunicação. Que, entre outras funções, tem o papel de promover um acúmulo de reflexão no momento que a gente vai discutir uma proposta de política de comunicação para a Fiocruz. Então, para fazer essa abertura, eu queria chamar a nossa vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação, Nízia Trindade Lima. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria falar da satisfação de nós realizarmos essa Semana da Comunicação. Nós não intitulamos Primeira Semana da Comunicação, porque já houve vários outros eventos da área, na Fiocruz, mas essa semana tem um sentido especial, uma vez que ela faz parte de um trabalho que vem sendo realizado na Câmara Técnica de Ensino, de Informação e Comunicação, da Fiocruz, sob coordenação da Vice-Presidência de Ensino e Informação. E é um trabalho que tem sido feito de uma forma bastante intensa e, no caso da Semana, ele consta do seminário, que é a mesa de abertura, como o Márcia já falou, traz para o nosso debate a questão da comunicação e da democracia, que eu acho que são temas fundamentais, hoje se discute muito, talvez tardiamente, no caso de algumas áreas no Brasil, até entre os cientistas sociais, isso é um consenso hoje, a necessidade de ter as práticas de comunicação, a regulação dos meios de comunicação e um processo efetivo de democratização como uma questão indissociável para se pensar a democracia em nosso país. Então, acho que esse seminário, ele vem num momento muito grave do nosso contexto político e, ao mesmo tempo, ele prepara uma revisão da nossa política de comunicação na instituição, pautada pelo conceito de comunicação pública. Então, como eu falei, não é um evento isolado e, certamente, o debate aqui vai contribuir muito para a reflexão que todos, na Fiocruz, vão poder realizar. A nossa ideia, então, e aí eu queria agradecer aos participantes da nossa mesa, da nossa primeira mesa, que vão contribuir para esse debate, é que essa discussão depois vá a uma consulta pública, pública, mas mais na comunidade Fiocruz, e depois para o nosso Conselho Deliberativo. Também o Conselho Superior será chamado a discutir esse tema como um tema de grande prioridade institucional. Queria saudar a todos os membros da Câmara Técnica de Informação e Comunicação, a todos os representantes que estão chegando, muitos de outros estados. Também queria saudar aos colegas de outros estados que assistirão ao evento pelo nosso sistema de transmissão e poderão também estar interagindo conosco e dizer que todo esse trabalho foi fruto de um intenso trabalho de uma comissão instituída pela Câmara Técnica de Informação e Comunicação e eu queria, então, agradecer ao empenho de todos que participaram. Esse grupo de trabalho foi constituído por Humberto Trigueiro, diretor do ICICT, Rodrigo Murtinho, vice-diretor de Informação e Comunicação do ICICT, Rogério Lannes, editor de Rádios, importante periódico da nossa instituição, João Canossa e Maria Fernanda, da editora Fiocruz, Rodrigo Ferrari, Ana Beatriz Aguiar e Ana Furniel, da vice-presidência de Ensino, Informação e Comunicação, Márcia Correio Castro, do Canal Saúde, Wagner Vasconcelos e Carolina Carol Oliveira, da Fiocruz Brasília, direb, Antônio Brotas, da Fiocruz Bahia, do Centro de Pesquisas Gonçalo Muniz, Marcos José Pinheiro, da Casa de Oswaldo Cruz, Wagner Oliveira e Aldo Pontes, do ICICT, e Álvaro Fúncia, da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação. Então, acho que a todos vocês, obrigado, acho que não só meu, mas de todos nós, pelo intenso trabalho realizado e um dos resultados importantes é esse seminário. Que nós possamos aproveitar bastante os debates de hoje, que além da mesa teremos a apresentação do Frenet, um importante documentário que coloca na pauta também a discussão da internet, do acesso livre e dizer, por fim, que essa política de comunicação, ela está associada a outras políticas que vêm sendo instituídas na Fiocruz, com o propósito da democratização da informação e de ter uma comunicação pública e cidadã. Entre essas políticas, a política de acesso aberto, que foi instituída no ano passado, 2015, no início do ano. Então, eu queria saudar a todos vocês e desejar um ótimo evento, passar para a Márcia, então, para a continuidade do trabalho. Para abrir a próxima mesa, o mediador, que é o Rogério Lanes, do Rádios. É o Rogério que acompanha a mesa aqui. Obrigado, Marcinha. Bom dia a todos, bom dia a todos que estão nos acompanhando também pela intranet. Nosso painel dessa manhã é comunicação pública, construção e impasses. E, para compor a mesa, vou convidar, então, muito prazer aqui e orgulho para a Fiocruz, a deputada por Minas Gerais, do PT, Margarida Salomão. Deputada Margarida Salomão, ela tem uma atuação próxima, muito próxima a Fiocruz na área de ciência e tecnologia, mas também integra a frente parlamentar, pela liberdade de expressão e o direito à comunicação com participação popular. A gente costuma abreviar o nome dessa comissão, mas ele é essencial que seja dito nos aspectos da liberdade de expressão e da participação popular. Também ex-reitora da Universidade Juiz de Fora. É um prazer a gente ter a senhora conosco. E também Israel Duvalli, jornalista e presidente da Rede Minas de TV. Também presidente da Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educacionais e Culturais. E já foi também diretor de conteúdo da TV Brasil. Prazer, Israel. Obrigado. E representa aqui o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que integra, entre outros, a própria Fiocruz, Abrasco, Sébres, entes da saúde envolvidos com essa questão. E, aqui da nossa casa, o pesquisador Rodrigo Murtinho, que é pesquisador do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica da Fiocruz, o ICICT. E é a nossa referência na revista Rádios, primeira, a nossa referência para assuntos de políticas públicas, de democratização da comunicação e comunicação pública. Então, vamos começar pela deputada Margarida Salomão, por favor. Bom dia, Rogério, que coordena essa mesa. Bom dia, meus companheiros de mesa, Israel e professor Rodrigo. Quero saudar a todos e dizer da minha grande satisfação e honra de estar nessa instituição, certamente uma referência para o pensamento criativo, uma referência para a inteligência brasileira, nessa mesa que é, sem sombra de dúvida, muito oportuna, um evento necessário, nesse momento difícil que nós atravessamos. Então, o primeiro ponto que eu queria mencionar é, do ponto de vista hoje, dos estudos sociais, uma platitude, que há uma relação direta entre a expansão das comunicações, a expansão da comunicação humana e a expansão da democracia. Queria tomar a liberdade de me apresentar brevemente. Eu estou deputada federal pelo PT, mas eu sou linguista, é isso que eu sou. E, como linguista, eu quero assinalar algumas coisas que hoje são muito importantes no estudo da nossa disciplina. que a evolução humana deu-se, crucialmente, pelo desenvolvimento dos processos comunicacionais na evolução dos homínidas, para chegar ao homo sapiens. Esse é um estudo feito de uma forma muito circunstanciada e muito fascinante pelo diretor do Instituto Max Planck de Antropologia, o professor Michael Tomasello. Tem um livro belíssimo, um dos mais recentes dele, que se chama Por que nós cooperamos? E ele vê o desenvolvimento da cognição humana, da cognição, do conhecimento, da razão, a partir do desenvolvimento de processos comunicativos que presumem uma série de estratégias, entre elas, fortemente, a estratégia de empatia, da capacidade de tomar o ponto de vista do outro. Então, isso é uma coisa que nos diferencia centralmente dos outros primatas e, possivelmente, explica, porque hoje temos, por exemplo, uma mesa redonda como essa, numa instituição universitária, quando outros parentes próximos, do ponto de vista da composição do DNA, não fazem, comunicam-se muito bem também, mas não com essa capacidade, com essa expansão. Então, como linguista, eu quero assinalar a correlação histórica que há entre os processos de avanço democrático e de evolução das TIC, das Tecnologias de Informação e Comunicação. A mais ilustre de todas, e que certamente baseia todo o nosso desenvolvimento, inclusive das TIC contemporâneas, disso aqui, que é a invenção da escrita, a coisa de 7 mil anos atrás, na rasteira da primeira grande revolução tecnológica que foi a agricultura. 10 mil anos atrás, nós tivemos a primeira grande onda de aquecimento global, fim da era glacial, tivemos a revolução agrícola e, a partir do momento em que os seres humanos foram capazes de acumular, eles foram além do uso semiológico para a criação estética, que está presente há 60 mil anos, por exemplo, nas grúptas de Altamira, de Chauvet, mas eles foram além, eles começaram a registrar os seus, as informações. E é interessante que as primeiras, os primeiros fragmentos de escrita, tenham sido eminentemente escrita pública e com a finalidade documental. Os fragmentos de escritas de Jericó, e aí você tem para tudo quanto é lado, você tem no Vale do Quiapas, mas, fundamentalmente, a escrita da nossa tradição, que é a tradição ocidental, ela se desenvolve no Vale do Crescente Fértil, com a escrita cuneiforme, é uma coisa maravilhosa, está lá no Museu Britânico, que saqueou tantas riquezas da Terra, entre elas, essas memórias da nossa evolução. E é uma coisa extraordinária como é que você passa de uma escrita ideográfica, que é hieroglífica, para uma escrita crescentemente mais abstrata, no curso de 5 mil anos, pouco mais de 5 mil anos, a escrita se torna a escrita alfabética, que é usada em Atenas. E não por acaso, em Atenas, você tem a primeira expressão que nós reconhecemos de uma vida política democrática, com todas as características aristocráticas da democracia ateniense, mas, sem sombra de dúvida, você tem uma explosão de inteligência àquela altura, através da da fundamental, da disseminação da escrita alfabética. É uma coisa interessante, porque Platão, por exemplo, que, afinal de contas, é o fundamento de todo o nosso pensamento, Whitehead diz que tudo o que nós pensamos são notas de rodapé, o pensamento de Platão, porque ele, de fato, tratou de todos os temas, mas Platão era eminentemente antagônico à escrita, por duas razões. Uma, que ele dizia que a escrita suprimia uma dimensão que hoje nós temos no WhatsApp, que é a possibilidade da reação imediata a qualquer, você não podia replicar ou treplicar a partir do momento em que você tinha a sua expressão escrita. E essa era, vamos dizer, a razão mais bonita. Mas a razão mesmo era uma razão aristocrática, porque ele dizia com a escrita algumas ideias que são centrais vão ser disseminadas de uma forma que idiotas poderão tratar de coisas que deveriam ser um terreno exclusivo de pessoas mais sábias. Então, apesar disso, o edifício platônico dos diálogos que funda a razão ocidental pela escrita. então, sem isso, nós teríamos uma dificuldade extraordinária até de sermos como somos, de sermos o que somos. A era das revoluções burguesas é diretamente derivada da imprensa, da galáxia de Gutenberg. Seria imaginável uma revolução francesa ou uma revolução americana sem enciclopédia, sem D'Alembert, sem Diderot? Não. Sem jornais? E como é que isso foi possível? Porque a palavra escrita, que até então era reproduzida manualmente pelos monges, passou a ser multiplicada e àquela altura, imagine-se só, publicada em jornais era considerada uma atividade altamente subversiva. Um dos romances do qual eu mais gosto, que é um dos belos romances da literatura ocidental, que é A Cartuxa de Parma, de Stendhal, o jovem Fabrício, que era um aristocrata, mas tinha ideias democráticas, napoleônicas, ele tinha que ir para um vilarejo, sair do lugar onde morava, para disfarçado num café ler um jornal, que era uma atividade perigosíssima. Então, é óbvio que essa relação entre disseminação da comunicação e expansão democrática é uma, é verdade que eu acho que não merece nem mesmo ser subsequentemente comprovada. Essa relação entre comunicação e política e comunicação e potencial democrático é entendido de uma forma estratégica pelos capitalistas. Não nos esqueçamos o quanto que a Casa Branca interferiu em Hollywood desde a Primeira Guerra Mundial, o que, aliás, é assunto de um belíssimo romance de Gore Vidal chamado, evidentemente, Hollywood. É um dos romances da sua, do seu conjunto, né, de ficção histórica, mas que é mais histórica do que ficção. Então, a Casa Branca, àquela altura, queria demonizar os alemães e os representar como unos, e é verdade que a nossa visão dos alemães nas duas guerras é absolutamente satânica e é satânica pela via do cinema. Eu sou da idade, muitos de vocês não são, alguns serão, de lembrar que havia um seriado na TV chamado Combate, em que os mocinhos eram os pracinhas americanos e os alemães eram, de fato, entes demoníacos. Então, isso, faziação de cabeça, meu Deus, eles, americanos, entenderam o valor político da domesticação do mundo através da televisão, através do cinema e usam isso de uma forma, eu diria que virtualmente, sem contraste, no mundo inteiro. Porque quando você faz, você tem um grande cena de produção cinematográfica na Índia, pode ser até que, sarcasticamente, mas ela se chama Bollywood. Então, esse processo, essa correlação, é um dado. E, para nós, hoje, nos chega através de uma novidade, que é a existência das redes. As redes não são necessariamente virtuosas, mas elas têm um potencial democratizante, indiscutível. Tanto assim, que as redes têm subsidiado ações políticas inovadoras. nos Estados Unidos, Occupy Wall Street, têm subsidiado ações políticas importantes na Espanha, na Europa toda, na Inglaterra, na Grécia. Claro que rede não é partido político, não tem a verticalidade do partido político. Então, você não vai esperar jamais da rede. O que se esperaria? Talvez as formas, partido político, também seja uma forma de vida e inspiração. Talvez seja. Mas, neste momento, é importante não podermos cobrar das redes o que seria e o que deveriam fazer os partidos políticos. De todo modo, você tem essa conexão. Eu queria fazer essas considerações a tira de prolegômeno para chegar no Brasil. No Brasil, por não termos pensado em nada disso e achado que com o avanço da sociedade na direção do consumo, da expansão do consumo, do acesso ao consumo, o que no Brasil não é trivial, não é banal, não é pouco, mas não é o suficiente. Nós abandonamos a comunicação. Um dos maiores déficits do governo do PT, uma das maiores dívidas políticas dos governos do PT, é não ter encarado a comunicação. Isso é fora de questão. Nós, hoje, temos essa frente parlamentar para tratar dessa cicatriz, que, no caso dessa cicatriz, tem um potencial letal extraordinário, tanto assim que nós não apenas sofremos um golpe parlamentar, nós estamos vivendo um golpe parlamentar. Um golpe parlamentar que se desdobra em inúmeras dimensões e não há dúvida também que um dos players mais efetivos, com maior protagonismo neste golpe, foi exatamente a mídia monopolizada no Brasil, que não só foi crítica para desencadear o golpe, criando um ambiente de comoção, turbulência, aí tem as medidas dos cientistas sociais, os manchetômetros, que mostram com tanta clareza o quão desproporcional foi nesse período a disseminação de notícias negativas, mas agora, mais recentemente, apenas para ilustrar esse nosso encontro, quase que de propósito, nós temos essa ridícula atuação da Folha de São Paulo com a manipulação dos resultados da pesquisa que eles próprios patrocinam, do instituto que está ligado a eles, que é o Data Folha. Hoje, há um belo, um imperdível artigo do Gregório do Vivier na própria Folha, tratando exatamente desse termo, desse tema, que a Folha é mais conservadora do que a capitalista, porque os canais capitalistas são menos incompetentes no sentido de faturar economicamente a disseminação da verdade de algum modo. No caso da Folha, o seu proselitismo avançou de tal modo, o que é absolutamente importante nesse momento, que nós todos sabemos, qual é o sobrenome de Michel? É fora. então, tendo em vista essa circunstância, digamos, onomástica, é necessário publicar uma manchete como aquela, o povo quer Michel, ou qualquer coisa desse jeito, que é, sim, uma contradição, como dizer as pessoas, olha, na verdade, vocês pensam que o Sol nasce a leste, mas ele não nasce. a terra é que gira em torno do Sol. Quanto sangue tivemos que derramar por conta dessa, da consolidação desse enunciado, não é verdade? Então, agora, convencer a nós todos que Michel, fora Temer, é, de fato, querido pelo povo e que o povo deseja, a sociedade brasileira deseja que ele termine seu mandato, haja falha na disseminação da pesquisa da Folha. Então, isso ilustra de uma forma trágica o quanto que nós falhamos em termos mantido o sistema da comunicação brasileira oligopolizado, dominado por agentes econômicos, sem investir na comunicação pública. Eu cheguei aqui, me entregaram a Rádios e o Fala Manguinhos. Isso é tão barato, isso não custa nada, isso tem um valor inestimável. E eu digo isso outra vez a vocês, porque eu sou linguista, eu sei disso. Hoje que tanto se discutem os como, os bens comuns, a riqueza comum, a riqueza mais comum de todas para a espécie humana é a linguagem, que é uma herança genética, nós temos a capacidade herdada pela espécie de aprender a falar. E é uma construção social e cognitiva a linguagem. E ela não é nem pública nem privada. Se a linguagem for privatizada ou estatizada, ela deixa de funcionar. A linguagem é por excelência uma riqueza comum. como deve ser a comunicação humana. O acesso à comunicação é um meio. Isso tudo é Michael Tomacelo e Antônio Negri, viu? Aliás, eu estou feliz que eu estou lendo Antônio Negri e eu estou, eu retornei aos velhos tempos de mim em que eu podia ser estruturalista, que eu gostava de Foucault, não podia gostar de Foucault, porque Foucault era estruturalista e tinha que gostar e não era suficientemente marxista. Então, eu estou feliz por isso que a essa altura da minha vida eu estou fazendo o ciclo. O que eu quero dizer a vocês é que isso, primeiro, nós estamos vivendo num momento, gente, profundo, obscurantismo. Estava comentando com alguns amigos, com Israel ali fora, com o Rogério, com outras companheiras com quem eu estava conversando, ninguém faz ideia do que é o Congresso Nacional, só por imersão que você compreende o que é aquilo. Olha que eu sou uma pessoa interessada em política, professora universitária, fui reitor, eu podia entender melhor o que era o Congresso Nacional, mas só estando lá é que você entende o que é aquilo. um sistema hereditário e obscurantista, programaticamente obscurantista. Então, se você não fizer a defesa científica das teses que precisam prevalecer, nós estamos derrotados desde logo, porque aquele é um lugar da desrazão, da antirrazão, não de uma forma revolucionária, de uma forma pré-iluminista. Então, é um horror. Vocês tiveram oportunidade no momento de exuberância expressiva daquele equipamento social, no dia 17 de abril, inesquecível, as pessoas se mostraram para a sociedade, tal como se mostram no dia a dia. Que eu falei, uma das coisas que eu reclamo, que eu não recebo insalubridade, nem adicional noturno, que nós ficamos lá até duas horas da manhã, ouvindo aquelas enunciações, as mais estapafúrdias que se possa imaginar, as mais obscurantistas, e é assim que é. Então, nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade, porque o meu tempo está acabando, mais cinco minutos. Então, eu vou terminar em cinco minutos dizendo o que está em risco. O que está em risco, em primeiro lugar, uma grande conquista da sociedade brasileira, que é o marco civil da internet, está em risco. Você tem CPIs, foram construídos uma CPI chamada CPI dos Crimes Cibernéticos, em que há título de combater pedofilia e outros crimes, as pessoas desejam intervir na privacidade dos usuários da rede. Então, há um senso policialesco, há uma visão punitiva, que às vezes, é claro, descamba para o ridículo. Há um projeto de lei que está em exame na minha comissão, que é a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, tudo se juntam. Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, são coisas simples. Então, por isso, elas são todas interligadas. Agora, temos até um ministério tratando de todos esses temas, graças à simplicidade de cada um deles. Então, na minha comissão, eles estão votando um projeto para suprimir ou reduzir a capacidade de um aplicativo, todos nós usamos, chamado Waze. Isso por quê? Uma das potencialidades do Waze, vejam vocês, é avisar aos usuários que há uma blitz policial, de tal modo que motoristas embriagados ou em qualquer situação de irregularidade, evitem a blitz. Eu estou fazendo um voto em contrário, porque o relator é a favor. Eu fiz um voto em contrário ponderando o seguinte, já que devemos suprimir formas de avisar que há uma blitz adiante, uma outra providência seria arrancar os faróis dos carros. Por quê? Ainda antes do Waze, como é que você noticia que a polícia está na frente? Piscando o farol. Também é uma coisa perigosíssima. Então, isso é a visão que prevalece na Câmara, que tudo é perigoso. Tudo é perigoso. Então, o marco civil da internet, eu entendo que está hoje sob ameaça real, sob ataque. Uma outra coisa que nós estávamos avançando quando o Berzoini assumiu finalmente o Ministério das Comunicações, do Ministério das Comunicações, durante o governo do PT, esteve sempre subordinado a interesses privados. Obviamente, no caso do Ministério Helio Costa e menos, obviamente, no Ministério Paulo Bernardo. Mas, em ambos os casos, há a intervenção, há o desenvolvimento de políticas públicas na área da comunicação social, tanto no que diz respeito às peles, como no que diz respeito à democratização da comunicação, inclusive o marco da comunicação, a regulamentação dos artigos da Constituição que prevêem que haja uma regulamentação da comunicação no Brasil. Nada foi tentado. quando o Berzoine, com o Emiliano José, com o Luizinho, começaram a tentar, houve a mudança do Ministério, a primeira tentativa de acomodação para que não houvesse o golpe e aí voltamos tudo para trás outra vez. Então, esse é um outro perigo, é uma outra coisa muito complicada. Nós não avançamos nada nisso. tem uma outra coisa em que há um risco. Está na hora de rever a lei geral das telecomunicações, por razões óbvias, né? Porque a lei geral das telecomunicações trata da telefonia fixa, que é a concessão. Tudo que a telefonia é móvel, que é o que nos interessa, é autorizado e não está regulado. Por isso, é como é. Muito bem. Nessa presente correlação de forças, é preferível que não mude a lei geral das telecomunicações. Se mudar, vai mudar para pior. Nós, outro dia, já na minha comissão, já votamos que a telefonia móvel será sob regime privado e não regime público. Para permitir, por exemplo, ações como aquelas da Anatel, que admitia que as teles negociassem franquias de dados. aí vocês sabem o impacto que há num país que necessita criticamente de acesso à comunicação e de universalização da banda larga. E isso é que é, de fato, necessário. E se você vai conceder às teles a gestão comercial da rede, nos termos que elas pretendem, nós estamos atrasados e vamos entrar num período de grande retrocesso em relação àquilo que vimos. Então, essa é uma coisa que, em geral, nem é muito divulgada, mas é um risco imediato. Há uma comissão especial que chegou, inclusive, a uma versão de substitutivo da Lei Geral das Telecomunicações, relatada pelo deputado Duden, Jorge Mudalem, de São Paulo, e que agora não está ainda, não está sendo levado a plenário, nem foi levado a voto final, porque houve a mudança com o Kassab na gestão agora desse processo e eles devem estar esperando uma definição, inclusive, sobre a interinidade do governo Temer para avançar. E eu acho que a última coisa que eu queria dizer, até porque o meu tempo acabou, é a posição acentuada de desprivilégio da comunicação pública que se expressa da forma mais aguda nesse processo de combate à empresa brasileira de comunicações, a EBC. Esse assalto à EBC, assalto em todos os sentidos dessa palavra, informa que a 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 comercial não aceita nenhuma alternativa. Eu fui relatora de um projeto do Berzoine, o Berzoine não é mais deputado, então eu agora o reapresentei como sua autora, que permite as rádios e TVs comunitárias que comercializem três minutos por hora para garantir sua própria subsistência. Eu não consigo levar esse projeto a voto, porque como eles os deputados a minha comissão é a comissão de lobistas ou lobistas evangélicos ou lobistas das teles. Tudo que é votado na minha comissão é votado eles contra nós. Nós somos no máximo seis votos. É deputado Erundina, sou eu, o deputado PDT, o deputado era o Cibá, agora o Paulão, somos seis. Nós sempre somos derrotados a seis. Então a gente procura evitar ao máximo que haja qualquer votação. O presidente da comissão quer que a comissão seja produtiva e nós entendemos que se ela não votar nada, muito ganha o povo brasileiro. Então, nós vivemos um processo dificílimo de obstrução e eu queria dizer que é necessário que em eventos como esses a sociedade brasileira se aproprie desse conhecimento e o torne, vamos dizer, um elemento de disputa, de guerra, que é guerra, é guerra que nós estamos vivendo. Guerra contra sociedade, guerra contra democracia, portanto, guerra contra comunicação democrática. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado, deputada Margarida Salomão. Gostaria de citar aqui a presença do Humberto Trigueiros, diretor do ICICT, da Justelena, presidente da ASFOC, o Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz, está também a presença da ex-parlamentar Lúcia Souto, que eu já sou colega de primário da primeira colocada da turma, também já sei disso, que minha geração assistiu o combate também, assisti. E agora passar a palavra então para Israel do Vale, por favor. Bom, primeiramente, fora a témea, bom dia, como eu ia dizer, é claro. Alegria poder compartilhar com vocês desse tema, queria agradecer a oportunidade, Rogério, Rodrigo, a professora Nízia, Márcia, e dizer que acho que é um momento valioso para que a gente volte os holofotes para esse assunto, talvez, como efeito colateral desse momento crítico que nós vivemos no país, a gente tenha esse benefício de trazer à tona a discussão, uma discussão que sempre foi suprimida ao longo do tempo, que nunca foi considerada sequer pela academia como um tema relevante o suficiente para ocupar as cabeças e mentes o debate público. Eu sonho com o dia em que a comunicação pública vai ser discutida nos botecos, eu acho que a gente talvez esteja num momento mais próximo dessa pequena utopia de estimação que eu carrego comigo. E a gente está vendo justamente o infortúnio de não termos nos debruçado ainda sobre esse tema da maneira como ele merece esse final da fala deliciosa da professora Margarida um presente e um privilégio de Minas Gerais do Congresso nos mostra que esse é um momento de posicionamento esse é um momento de tomada de consciência o ataque que é dirigido a IBC é um ataque simbolicamente representa todo o atentado que se vê hoje em dia aos direitos trabalhistas sociais a todas as garantias mínimas de uma sociedade democrática saudável que possa se dar o direito de olhar criticamente para si de uma maneira aberta para além dos interesses corporativos de grupos econômicos de grupos religiosos de grupos políticos de grupos de poder do que talvez seja uma das elites mais tacanhas do universo que é essa elite brasileira concentradora tão em si mesmada tão cheia de si tão vigilante na preocupação de não deixar com que outros também tenham direitos esse ataque à IBC com a ameaça do encerramento das atividades da TV Brasil ele nos mostra com clareza a que veio este governo temerário o governante de plantão fez todos os gestos com a sua habitual falta de sutileza tem sido uma marca bastante presente dessa gestão quando tentou sufocar numa tacada só a cultura a ciência e tecnologia as comunicações ninguém faz um movimento desse no atacado como foi feito sem consciência do que está fazendo quando se ataca a possibilidade da constituição de políticas públicas na direção do que permite o desenvolvimento ou do que é capaz de estimular a criação a inovação a pesquisa a disseminação de saberes o que se quer evidentemente inviabilizar inviabilizar instância de inquietação qualquer possibilidade de que a sociedade por meio dos artistas por meio dos pesquisadores dos cientistas possa propor outros possíveis que não só esses que estão instituídos é esse momento é um momento de embate sem dúvida nenhuma há uma divisão muito clara na sociedade foi provocada por esse jogo de forças e que foi orquestrada deliberadamente pelas grandes corporações da mídia no Brasil o que nós estamos assistindo é uma grande disputa de narrativas é uma disputa da produção simbólica é uma disputa do sonho do que possa ser um país menos desigual e a a mídia brasileira ela vem cumprindo bastante bem esse papel de capataz da elite até porque ela se constituiu no interior da própria elite a história da televisão pública e eu atualmente represento a BPEC a Associação Brasileira das Emissoras Públicas Educativas e Culturais é uma história de sufocamentos e de sabotagens e o que a gente está vendo agora no entorno da IBC é mais um movimento nessa direção apenas mais um a tentativa de inviabilizar a televisão pública um projeto de comunicação pública comprometido portanto com os interesses do cidadão data de priscas eras para que se tenha ideia 15 anos antes da primeira emissora foi criada no Brasil primeira emissora pública e no ano que vem completa 50 anos a TV universitária do Recife 15 anos antes a televisão pública antes de existir a televisão pública já era sabotada ela começou a ser sabotada por Assis Chateaubriand que achacou Getúlio Vargas quando ele fez um primeiro movimento na direção da constituição de uma televisão pública depois depois disso um outro governante que não se pode dizer inexpressivo chamado Juscelino Kubitschek tentou fazer a mesma coisa e foi igualmente achacado por Assis Chateaubriand usando ironicamente uma concessão pública o pioneiro da televisão brasileira explora a televisão a possibilidade de atuar num serviço que se dá de maneira restritiva por meio de outorgas o termo concessão já se explica não basta querer explorar o serviço de rádio e televisão no Brasil é preciso ter acesso a um bem infinito que é o espectro por onde trafegam os sinais de radiodifusão o espectro eletromagnético para quem não está muito familiarizado com esse tema vamos pensar o seguinte a transmissão de rádio e televisão se dá grosseiramente por meio de como se fossem grandes dutos eletromagnéticos então a frequência da rádio da televisão quando a gente sintoniza a gente está mudando de tubo não é exatamente assim é bem grosseiro mesmo porque nós somos atravessados todos os dias por ondas eletromagnéticas a transmissão de rádio e televisão ela se dá também no nível do chão ela vai batendo vai batendo e subindo conforme o tipo da frequência mas só para simplificar para operar para ter acesso a isso é preciso ter autorização do governo brasileiro e a concessão é isso o governo brasileiro concede a um grupo econômico empresarial o direito de explorar esse bem finito que pertence à sociedade brasileira eu gosto sempre de chamar atenção a um ponto que não é um detalhe ou não deveria ser a rigor portanto qualquer emissora de rádio ou de televisão é pública na medida em que explora um patrimônio que é da nação e eu pergunto quais as contrapartidas sociais que são geradas pelas emissoras comerciais que exploram um bem que é nosso da maneira como se vê na direção dos interesses particulares isso que a Cixi Chateaubriand fez lá sem muita sutileza a Michel Temer vem sendo replicado subliminarmente ou escancaradamente por meio de acordos de alcova ou por meio de lobbies desde sempre o tempo todo no Congresso Nacional basta notar que a associação que representa as emissoras comerciais é basicamente um escritório de advogados é um escritório de lobby o que ela faz é tentar impedir que qualquer coisa que amplie a possibilidade da discussão não estou nem dizendo do acesso dos direitos da discussão prospere e a gente vê isso com toda clareza quando percebe a interdição deliberada do debate sobre a regulação da mídia no Brasil na maior parte das democracias consolidadas no mundo a regulação é um fato justamente para que se resguarde o direito de acesso a um número maior de visões a propriedade cruzada de veículos como se tem de maneira pornográfica no Brasil essa concentração dos meios o oligopólio da mídia que cria um cenário absolutamente anômalo em que seis ou sete famílias decidem o que se ouve o que se lê e o que se vê em 80 90% do país ou talvez sobretudo o que não se ouve o que não se lê e o que não se vê na direção de um processo permanente de deformação da opinião pública de direcionamento e de estratégias de controle é bastante grave esse ataque que a IBC sofre hoje ele não é apenas um atentado aos direitos fundamentais um atentado à liberdade de expressão um atentado à liberdade de imprensa mas ele é também uma violação aos direitos humanos na medida em que as nações unidas reconhecem a comunicação como um dos direitos humanos fundamentais a gente vive portanto um momento gravíssimo e a gente precisa ter clareza disso e alardear isso e levar essa discussão para os botecos permanentemente este momento é um momento em contraponto em que nós temos também uma oportunidade preciosa não só de nos posicionarmos cada vez mais de maneira incisiva abertamente em relação a esse tema mas também de nos aglutinarmos em torno de dos nossos dons dons quixotes que ainda resistem nos campos estratégicos nas frentes de batalha essenciais concordo com a deputada quando ela diz que nesse momento ficar parado é lucro de fato no máximo andar para o lado mas qualquer movimento que se faça tende a nos impelir para trás agora isso também é um sintoma é um sintoma do nosso descuido com o legislativo nós tendemos a concentrar o embate político na discussão do executivo e não cuidamos suficientemente bem do legislativo qual é o debate aqui de comunicação no âmbito da prefeitura do rio por exemplo a gente tem a oportunidade nesse momento até que o governo temerário solape mas isso também de que se tenha canais públicos municipais não sei se vocês estão acompanhando essa discussão é uma discussão que ganhou corpo sobretudo na gestão do ex-ministro Berzoine a discussão da constituição dos canais da cidadania são canais na televisão aberta portanto ao lado da Globo ao lado da TV Brasil ao lado do SBT etc de âmbito municipal cada município do Rio de Janeiro pode ter um canal de televisão nesse momento na televisão gratuita isso não é pouca coisa por mais que nós sejamos tributários da ideia da universalização da banda larga por exemplo eu acho imprescindível nós estamos falando de 50% de exclusão de acesso num momento como esse no Brasil só 50% da sociedade brasileira tem acesso à internet por mais que a gente possa festejar a mobilidade o fato de que a comunicação ganhou pernas com a disseminação das redes 3G e 4G as redes 3G vamos combinar que a rede de 4G é uma miragem é uma farsa se dá dois passos para o lado não tem mais a rede mas por mais que isso seja também importante do ponto de vista da circulação da informação do acesso em que pese todas as estratégias de redução dos direitos de navegar na internet pelo celular agora com mais essa estratégia da tarifação de dados por pacotes da venda dos pacotes na verdade da internet que se tem em casa mas isso tudo todos os ataques ao marco civil da internet todos esses ataques econômicos que tentam restringir acesso aos meios de comunicação nesse cenário de multiplicação de janelas que a nova ordem digital nos traz eles todos tem o mesmo objetivo que tem quem tenta sufocar a televisão pública imaginar que cada município pode ter até quatro programações no sinal aberto por meio do canal da cidadania uma programação sobre a gestão dos governos estaduais uma do município da prefeitura portanto e duas da sociedade civil onde espera-se que se corrija um erro grotesco que é o de manter a televisão comunitária no gueto do cabo não há nada mais contraditório do que implantar uma política de emissoras comunitárias e colocá-las numa cerquinha a qual só se tem acesso mediante pagamento você faz televisão já de acesso restrito para uma área de cobertura mínima e não pode sequer ser visto pelas pessoas do seu entorno se elas não pagarem para terem acesso à televisão por assinatura não é uma contradição e não é um descuido isso é evidentemente deliberado é mais uma demonstração de como nós estamos aquém na discussão no amadurecimento das políticas públicas de comunicação esse também é um momento e daí o desespero na tentativa de inviabilizar a TV Brasil em que a TV pública se organiza como talvez nunca antes na história desse país nós temos uma oportunidade concreta de dar um salto por vários fatores a começar da mudança de paradigma tecnológico a migração para o sistema brasileiro de televisão digital corrige uma deficiência histórica da televisão pública em relação à televisão comercial televisão pública no Brasil seja pela ausência de políticas que se debrucem sobre a ideia do fortalecimento de uma comunicação de interesse público seja porque televisão pública é igual televisão pobre historicamente nessas condições que se tem no Brasil sempre foi um sinônimo de televisão de segunda categoria digamos assim e de um lado é muito flagrante mesmo as deficiências técnicas a dificuldade de manejo de recursos todas as amarras do arcabouço legal que rege a comunicação imagina o que é fazer televisão 24 horas por dia 7 dias por semana sobre o tacap da 8666 vocês aqui vivem também esse pequeno martírio do nosso inferno de estimação mas a 8666 não acaba em meia 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 à toa ela é a própria é o o nome da besta que enfim amarrou todo mundo sob regras tão restritivas em nome talvez do de uma preocupação que é de todos nós com a lisura dos processos de aquisição de bens e serviços na administração pública mas que se fosse de fato eficiente não daria margem a isso tudo que a gente vê esse show de horrores da corrupção no país eu acho que essa também é uma pauta viu deputado eu acho que a gente precisa enfrentar esse tema ver se a gente consegue criar outras instâncias de controle de fiscalização que sejam posteriores né que claro e evidentemente fazer com que o sistema legal brasileiro cumpra o seu papel se a justiça funcionasse a contento no Brasil talvez a gente não precisasse ter tantas amarras e tantas tentativas de controle como se tem hoje isso é um inibidor sem dúvida nenhuma né da televisão pública da comunicação pública de uma maneira geral agora retomando o fio da meada eu dizia que esse é um momento de grandes oportunidades com a mudança para o sistema brasileiro de televisão digital a gente passa a ter parâmetros muito próximos de qualidade de imagem na transmissão de alta definição mesmo que não seja Full HD uma televisão uma transmissão digital ela já coloca nos coloca em pé de igualdade praticamente com as grandes redes comerciais isso deixa de afugentar audiência na medida em que não há mais a possibilidade da transmissão chuviscada com um áudio ruim a não ser que ele seja ruim na origem mas não por força da transmissão isso claro preocupa as emissoras comerciais porque a cada vez que a TV pública ganha musculatura a chance de expor de atuar em contraponto como nos cabe ou deveria nos caber ela aumenta além disso há ainda de uma maneira incipiente mas importante políticas no âmbito das políticas públicas voltadas para o audiovisual que finalmente apontam para a constituição de programas continuados capazes de gerar conteúdo qualificado para as emissoras públicas eu estou me referindo aqui as políticas da agência nacional do cinema ANSINE agência reguladora dessa área em que pese o fato de que eu tenho ressalvas em relação ao que eu enxergo como uma política predominantemente concentradora e que acentua distorções em geral eu não tenho dúvidas dos méritos que a ANSINE tem na tentativa de reorganizar esse setor e do passo importantíssimo que ela deu na criação do PRODAV11 que é a linha de financiamento para o desenvolvimento de conteúdo para a televisão pública são 60 milhões já agora na segunda edição eu como membro como presidente da ABPEC tenho assento no comitê executivo do PRODAV11 e essas críticas eu faço à vontade porque de um lado eu tenho todo o respeito pela direção da ANSINE eu conheço essas pessoas são amigos de longa data de pelo menos 15 anos desde antes da ANSINE tenho feito isso internamente e acho fundamental que a gente faça esse debate também de uma maneira ampliada porque uma agência reguladora para merecer o termo ela de fato precisa fazer determinados enfrentamentos dos grupos que comandam determinados segmentos nesse caso o audiovisual e a política que a ANSINE fez embora seja preciosíssima do ponto de vista da organização do setor do fortalecimento da produção independente ela ainda dá mais a quem já tem muito mais então a gente pensar que a televisão pública merece 60 milhões ao ano de um universo de pelo menos 600 milhões que tem girado em torno do fundo setorial do audiovisual é muito pouco a televisão pública não quer ser cota nós temos todos os deveres das TVs comerciais gostaríamos de ter também todos os direitos e ter um tratamento no mínimo econômico nós não vamos nos contentar com o dízimo que é um é um assunto que impacta muito a política hoje inclusive mas enfim eu acho também que esse esse processo de ataque à televisão pública ele diz respeito a isso esse de fato é um momento privilegiado nós temos que reconhecer os esforços tardios que foram feitos agora bom primeiro na primeira gestão do governo do governo Lula nos dois governos porque o embrião vem do primeiro governo mas a consolidação das políticas que levaram a criação da IBC em 2007 2008 foi se dar no segundo governo e é fruto de uma construção coletiva eu represento aqui também o fórum nacional pela democratização da comunicação o FNDC esse ano o FNDC faz 25 anos e o FNDC teve um papel crucial naquele momento na construção assim como a BPEC também na construção do fórum nacional de TVs públicas que teve duas edições e da Confecom a conferência nacional de comunicação que foram importantes instâncias de debate plurais de todas as forças da sociedade que atuam no audiovisual na tentativa de constituir políticas para essa área eu já estou aqui no meu limite de tempo mas acho que vale notar que esse processo de ataques aos direitos de comunicação ele se manifesta com toda clareza na constituição de 1988 na medida em que 90% dos artigos que dizem respeito a comunicação não foram até hoje regulamentados uma das exceções foi justamente uma tentativa de avançar na discussão e na definição do que seja televisão pública a partir da lei que cria a EBC empresa Brasil de comunicação a nave-mãe da TV Brasil então este momento de ampliação de canais quando se tem a hipótese da disseminação de canais voltados para a educação para a cidadania para a saúde para a cultura é o momento em que nós temos que finalmente nos apropriar desse debate e ocupar esses espaços então eu fico especialmente feliz por poder participar dessa construção tenho certeza que a Fiocruz pela sua tradição pelo respeito que merece e que adquiriu ao longo da sua trajetória por esse projeto brilhante que é o canal saúde vai dar sua contribuição vai acentuar sua contribuição como já já tem sido feito muito obrigado estou à disposição para a nossa conversa até mais muito obrigado Heldo Vani essa aproximação feita entre democratização da comunicação e a comunicação pública porque são indissociáveis embora por muito tempo tenha se trabalhado só na linha da democratização essa é uma discussão que tem que ser travada junto até para que as instituições públicas enxerguem a diferença entre uma comunicação pública a comunicação de governo ou da direção das instituições agora Rodrigo Murtinho vai falar lembrando que ele além de pesquisador é o vice-diretor e o Rodrigo tem uma apresentação então a gente vai se deslocar para poder acompanhar o que ele vai nos mostrar bom dia a todas e todos queria em primeiro lugar cumprimentar todos que estão aqui como o Israel falou não é não é uma tradição no nosso país a gente reunir tantas pessoas para discutir esse tema mas é importante registrar que a gente tem mudado essa realidade né e que é muito importante a gente ver que tantas pessoas estão mobilizadas para discutir a política de comunicação da nossa instituição né o Lalo que não pôde estar com a gente aqui estava programado inicialmente ele dizia nos anos 2000 ele que é um antigo estudioso do tema talvez dos mais dos mais antigos estudiosos sobre comunicação pública no Brasil ele dizia nos anos 2000 quando começaram a pipocar né mais estudos sobre televisão pública teses dissertações monografias reuniões públicas motivadas pelo pelo evento que Israel bem ilustrou aqui que foi o primeiro fórum de TVs públicas que de fato tirou esse debate né do limbo né antes disso a gente tinha muito pouca gente e de fato de lá pra cá é importante registrar que esse debate ele vem crescendo e que hoje na atual conjuntura ele é inevitável pra quem quer discutir democracia pra quem quer discutir um país melhor então eu fiz uma uma espero que curta a apresentação exatamente pra que né também não não perca não me perca no tempo mas também porque acho importante nesse momento que a gente está discutindo a política de comunicação da Fiocruz né e que a gente está se balizando em conceitos tão importantes como direito a comunicação e comunicação pública é importante que a gente resgate historicamente né como a professora Margarida já fez isso um pouco Israel também eu também tive um pouco essa preocupação que também é uma preocupação de quem de quem trata muito desse assunto em sala de aula né e aí cabe o registro também que a gente passou uma semana muito interessante na semana anterior num curso do nosso programa de prós de graduação informação comunicação e saúde onde a gente teve um curso de inverno que discutiu direito a comunicação e saúde espero que os alunos tenham gostado vários deles estão aqui imagino que sim então acho importante a gente a gente em primeiro lugar né algumas palavrinhas que a gente vai tratar durante essa apresentação né o primeiro é resgatar alguns aspectos históricos né sobre essa construção impasses e eu vou começar pelos impasses que eu acho que tem uma tem uma importância grande nesse momento a compreensão dos impasses que nós foram estabelecidos no nosso país começo por uma por uma pequena pesquisa é apresentada pela fundação Perseu Abramo em 2013 algumas pessoas estão aqui já viram esses slides algumas vezes mas acho importante trazer porque essa pesquisa ela nos traz dois dados muito reveladores e muito importantes para a gente entender esse conflito público-privado que se estabelece na comunicação do Brasil foi uma pesquisa realizada em 2013 com 2.400 entrevistados é a única pesquisa que eu conheço por isso eu sempre trago ela que de fato foi às ruas entrevistar parcela da população para saber desse público qual é a visão que eles têm sobre a comunicação no país uma pesquisa que tem uma metodologia interessante para os interessados acho que vale a pena se debruçar depois mais detidamente sobre ela mas eu trouxe apenas dois slides que demonstram duas informações importantes para esse debate ao perguntar os meios de comunicação no Brasil quando tratam de política e economia costumam defender os interesses dois a primeira opção foi dos seus próprios donos a segunda foi dos que têm mais dinheiro e a terceira dos políticos em boa parte dos casos está se falando da mesma pessoa porque os donos são políticos e são os que têm mais dinheiro cerca de 87% dos entrevistados optaram por essas três primeiras respostas menos de 8% falou respondeu que os meios de comunicação tratam do interesse da maioria da população em contraste no entanto é possível perceber numa outra pergunta que é fundamental para o nosso debate aqui qual a percepção que essa população tem das concessões públicas de TV e aí pasme 70% 60,2% desse público entrevistado respondeu que tratam-se de empresas de propriedade privada como qualquer outro negócio ou seja esse slide nos permite esses dois slides nos permite concluir que apesar de saber que os meios de comunicação que essas concessões públicas defendem os interesses dos ricos dos donos das empresas e dos políticos ela também nos permite perceber que essa população desconhece que a gente está tratando de concessões públicas e que portanto esse grupo defende os seus interesses através de uma concessão que é de todos dito isso é importante eu trouxe uma pequena linha do tempo para a gente entender como é que se consolidou essa ideia de que comunicação é uma atividade eminentemente comercial no país embora a gente vai falar começar em 30 eu prometo que a linha é bem rapidinha é só para marcar que a radiodifusão inicia na década de 30 com a atividade do rádio embora a gente comece com uma atividade focada nos rádio clubes como o de Roquete Pinto rapidamente o rádio ele é capturado pela atividade comercial principalmente através da publicidade também é importante marcar nesse período que as primeiras legislações da área de radiodifusão elas se dão nesse momento elas se estabelecem nesse momento e de lá para cá há muito pouca mudança sobre a compreensão da comunicação em relação a essa legislação então é nesse momento que se fala da comunicação como uma atividade pública mas de forma genérica né essa ideia vai se consolidar na constituinte de 37 é bom que se diga sobre o estado novo sobre o período autoritário e esse conceito de público ele se consolida principalmente em cima da ideia de que o estado pode intervir na atividade o estado é o detentor dessas concessões e ele tem a prerrogativa de intervenção nessa atividade não existe nada além disso muito pelo contrário pelo que a gente defende e discute hoje como conceito de comunicação pública é um conceito totalmente inverso onde coloca toda a prerrogativa de tutela desse serviço na mão do estado inclusive é nesse período que se estabelece que as concessões de rádio à época e depois isso prossegue essa tradição na televisão é dada única e exclusivamente através de uma concessão do presidente da república coisa que só vai se alterar na constituinte de 88 em 50 bom acho que não dá para ver aquela foto do Getúlio tem uma inscrição naquele microfone que é o DIP então é importante marcar também que nesse período se estabelece duas tradições importantes primeiro é que o estado investiu no desenvolvimento da comunicação leia-se rádio difusão como uma atividade comercial e também é importante dizer que o estado também viu a comunicação como instrumento de dominação de estados de um estado autoritário e que essa prática se repetiu em vários outros momentos da nossa história em 50 chega a televisão e herda toda uma herança do rádio como modelo de comunicação como modelo de atividade estritamente relacionada a atividade comercial nos seus modos operantes ali em cima uma foto da primeira do dia do lançamento da televisão onde está o assiste a Tobriand que se consolidou nessa primeira etapa como grande magnata da comunicação somente em 70 é bom que se diga ou seja um pouco antes de 70 ou seja em torno dos anos 70 20 anos depois que surgem as primeiras tvs de caráter estatal e aí eu digo de caráter estatal não digo de caráter público porque a gente faz esse exercício de tentar fazer essa distinção essas tvs elas surgem com papel totalmente marginal elas surgem estritamente para fazer teleeducação é um projeto que está associado ao projeto de desenvolvimento econômico do país naquele momento ele está atrelado ao projeto do milagre econômico na tentativa de formar mão de obra especializada para dar conta de um projeto de desenvolvimento da ditadura tanto que essas tvs elas surgem com a sua atividade definida por um decreto uma atividade restrita para transmissão de aulas seminários e etc cabe dizer que esse decreto não sei porquê existe até hoje então muitas dessas as tvs que não fazem isso na verdade elas estão descumprindo uma lei ainda bem que descumprem né Israel então é importante distinguir que a gente só tem tvs estatais na década de 70 né e assim mesmo atrelada a um projeto que define uma atuação restrita para elas é em 88 né o marco importante tem a constituição cidadã né a comunicação teve um capítulo bastante difícil né nesse debate é bom que se diga a gente hoje resgata alguns aspectos positivos mas foi a única subcomissão que não teve o seu relatório votado e 2007 né a gente tem de fato é a primeira a primeira menção do ponto de vista de fato legal é de uma comunicação pública no Brasil a partir do estabelecimento da da empresa Brasil de Comunicação e da TV Brasil bom vamos voltar à constituição que eu acho que cabe uma comparação importante com a área da saúde né a representação dos sistemas na constituição se a gente comparar comunicação e saúde é totalmente esquizofrênica né se na saúde a gente trata atividade comercial atividade privada como parte do sistema único de saúde ou seja no seu artigo 199 fala que assistência à saúde é livre iniciativa privada mas restringe dizendo que poderão participar de forma complementar ao sistema único de saúde e segundo diretrizes deste na comunicação a constituição fala no artigo 223 são apenas cinco artigos que tratam de comunicação né o artigo 223 ele fala ele fala subitamente de uma complementaridade dos sistemas privado público estatal diga-se de passagem que não há nenhuma especificação do que isso significa né e o que a gente tem na verdade é uma representação de um sistema né gigante privado e de um sistema público que até então a gente não sabia bem do que a constituição queria dizer porque ela não especifica ela não ela não distingue essas atividades e um sistema estatal que a gente herdava né dessas experiências das tvs educativas né das experiências de rádio da agência nacional e outras e outras e outras heranças desse projeto né então há portanto não há né e aí eu coloquei três círculos de fato separados porque embora falassem complementaridade não há nenhuma relação efetiva entre eles e há um e há um ator privado muito maior que domina o sistema de radiodifusão ou seja não há um sistema público que reja e que delimite os limites dessa atividade comercial e dite também como deve ser a atividade pública e estatal né então essa essa diferença é importante para a gente ver marcar o quanto a gente tem no Brasil de déficit e como há uma confusão histórica em relação a essas diversas atividades bom a gente a gente trabalha com algumas características embora a gente não possa aprofundar todas aqui mas é importante trazer algumas características desse modelo desse modelo que é quase que exclusivamente privado no Brasil digo quase que exclusivamente mas não exclusivamente mas com uma diferença muito grande em relação aos demais sistemas né então o nosso modelo ele tem uma preponderância da atividade comercial uma concentração imensa de propriedade dos meios de comunicação na mão de poucos atores uma relação simbiótica entre radiodifusão e publicidade o papel marginal das emissoras estatais e públicas né uma seletividade e discriminação no exercício da radiodifusão né basta dizer que é constantemente a gente vê notícias de rádios comunitárias sendo fechadas dificilmente a gente vê notícias sobre por exemplo inúmeras rádios comerciais que atuam com as suas concessões vencidas de forma alguma elas são fechadas pela polícia federal seus transmissores são lacrados então há uma discriminação concreta há uma concentração imensa da produção nos grandes centros urbanos o que diminui a expressão da diversidade né na nossa televisão e da pluralidade regional uma relação intrínseca entre políticos e radiodifusão né relações patrimonialistas e clientelistas em torno principalmente das concessões práticas centralizadoras autoritárias e privatistas do estado por tudo isso que eu falei do modelo de desenvolvimento e de uma hegemonia cultural da televisão comercial com forte incidência na esfera política Rogério não esquece de me avisar com 15 cadê o Rogério está no banheiro ele sumiu então tá bom então o cronômetro sumiu junto não tem problema então é importante destacar como a professora Margarida já falou que na verdade a gente tem um sistema que se diferencia totalmente dos modelos que se estabeleceram nos países capitalistas centrais ou seja nos países onde o estado dos bens que vivenciaram tiveram a experiência do estado de bem-estar social a comunicação foi reconhecida como elemento no equilíbrio do sistema político como no caso dos Estados Unidos né e da própria Europa cada um ao seu modo né onde é uma uma atuação de fato de entes públicos há uma atuação do estado regulando atividade e há uma atuação de agências reguladoras também com uma atuação forte coisa que a gente não tem no Brasil para a radiodifusão né a síntese disso é que a gente tem um sistema de radiodifusão majoritariamente privada uma comunicação pública incipiente uma ausência de diversidade e pluralidade na mídia uma comunicação compreendida como atividade eminentemente comercial um quadro que influencia e aí uma questão que eu acho que é importante principalmente para uma fundação que tem uma uma larga atividade na área de comunicação e um exército imenso de comunicações sociais esse quadro influencia o tipo de formação que os comunicadores recebem nas universidades hoje você tem campanhas inclusive para que haja uma disciplina de comunicação pública em meio a toda uma formação voltada estritamente para o mercado e que vende a ideia para o estudante de jornalismo aquela utopia de que nós que o nosso grande objetivo é estagiar na Globo no Globo no Estadão na Folha etc etc também fruto desse quadro a gente já enxerga uma hegemonia privada da atividade de comunicação que tem impacto diretamente nos processos sociais e no sistema democrático do país bom cinco minutos tá bom vou descontar o tempo que você estava no banheiro por outro lado agora falando de uma construção é importante que a gente diga que a gente lida isso é o grosso do sistema mas a gente opera também nas brechas e eu diria que nós estamos aqui numa brecha importante porque ao mesmo tempo que a legislação ela não é suficiente para garantir a atividade da comunicação do ponto de vista público ela também não nos impede de estar hoje aqui nesse auditório construindo uma ideia de comunicação pública e também não nos impediu ao longo dessas últimas décadas de construir no âmbito da saúde e no âmbito da fundação Oswaldo Cruz um sem número de atividades veículos etc que na prática começam a verbalizar e que se constituem e atuam a partir dessa filosofia então um fator importante para a gente caracterizar isso são as conferências nacionais de saúde que expressam eu vou dar uma pulada aqui para a gente ganhar tempo elas expressam fazendo uma análise do conjunto das resoluções da oitava até a décima quinta elas expressam quatro tendências que eu acho importante destacar para você para vocês uma é que as conferências de uma forma geral elas buscaram nas suas resoluções nos seus debates sobre o tema resgatar a comunicação o caráter público da comunicação então você vê um sem número de propostas que foram aprovadas nessas conferências que tem essa conotação outra tendência que a gente vê é quando elas tratam seguidamente sobre o tema da democratização dos meios de comunicação propondo mudanças no marco legal da radiodifusão e ampliando a diversidade propondo ampliação e a diversificação de vozes principalmente no que tange o debate público sobre as políticas de saúde então são inúmeras resoluções que reivindicam o maior espaço para debater de forma democrática as políticas de saúde nos meios de comunicação uma outra tendência importante de respeito ao tema do controle social há uma crítica permanente das conferências em relação a essa relação simbiótica entre propaganda e radiodifusão e há uma proposta de limitar a propaganda principalmente de produtos que colocam a saúde em risco enfim uma quarta tendência que é a comunicação associada entendida aos processos de democratização do sistema de saúde então há inúmeras propostas que propõem mecanismos que ampliam o acesso à informação com vistas a melhoria no acesso e maior transparência e eficiência ao sistema na última conferência a gente teve um debate importante aqui na Fiocruz a gente apresentou uma série de propostas que vinham nesse sentido que foram sintetizadas numa moção que foi aprovada na plenária final que traz uma série dessas propostas que a gente já falou e não vou ler todas acho que é de amplo conhecimento quem não tem conhecimento dessas propostas tem no site PenseSUS tem acesso a esse documento mas rapidamente sinteticamente jogar luz sobre algumas ideias que essa moção defendia como a universalização do acesso à internet de banda larga e o marco civil da internet que é uma questão central a democratização da comunicação com a criação de um novo marco regulatório e a implementação dos canais públicos de televisão na TV digital aberta em especial o canal saúde com mecanismo que garantam a gestão democrática e participativa da programação desses canais isso é uma questão inclusive que é fundamental que é um diferencial do que a gente chama de comunicação pública quando se estabelece quando se cria a lei da EBC e se estabelece a TV Brasil há uma diferença central de como a comunicação estatal ela era operada é obrigatório o estabelecimento de conselhos que vão discutir os rumos dessas empresas então esse foi um tema também tratado nessa moção e por fim a política de comunicação da Fiocruz que eu acho que é uma ideia bastante exitosa nesse caminho de pensar e propor e de consagrar essa ideia da comunicação pública em cima dos seus dois pilares centrais que é a comunicação pública e o direito à comunicação e por fim eu queria dizer que se no Congresso Nacional o melhor é que a gente não haja é que não haja nenhum tipo de votação por conta da correlação de forças desfavorável que a gente tem nesse momento e que a gente inclusive visualiza infelizmente alguns retrocessos que estão colocados não só no campo da radiodifusão e da comunicação pública mas também no campo da internet debates que a gente vai poder aprofundar mais na parte da tarde se é verdade isso também é verdade que a gente pode avançar por outros francos e o flanco aqui que a gente está discutindo que é a consolidação de uma política de comunicação de uma instituição importante como a Fiocruz que tem uma tradição nessa consolidação desse debate da democratização do Estado eu acho que nós estamos tratando de uma oportunidade histórica e não é porque do ponto de vista do Congresso Nacional a correlação de forças é desfavorável que nós vamos nos acomodar pelo contrário nós estamos aqui para afirmar o caráter público da comunicação e vamos levar à frente esse projeto que está sendo muito bem encaminhado dentro da nossa fundação e não vamos retroceder nesses conceitos de forma nenhuma é isso que eu queria dizer desculpa por ter passado um pouco do tempo obrigado pela oportunidade de estar aqui primeiro queria agradecer enormemente a mesa nossa acho que superou as expectativas vou falar aqui o nome do grupo de trabalho mas acho que superou as expectativas muito bacana muito obrigada e aí para a gente dar continuidade que ele chama Isabel Levi que vai fazer a apresentação do projeto Saúde Amanhã então vou chamar para a mesa aqui a pedidos o Humberto Trigueiro diretor do ICT o José Noronha a gente vai assim rapidamente aqui apresentar a nova versão do portal do projeto Saúde Amanhã primeiro falar um pouquinho do projeto provavelmente o Noronha me complementará com mais precisão o projeto Saúde Amanhã tem a ver com vários papéis que a FICURU representa no Brasil para o governo brasileiro e para o sistema único de saúde trata-se de uma linha de pesquisa em parceria com outras instituições públicas e governamentais como o IPEI IBGE Fundação Getúlio Vargas universidades etc que a partir de dados sobre população sobre a economia sobre o quadro de agravos o quadro epidemiológico as possibilidades tecnológicas existentes hoje e possíveis num futuro próximo se propõe a fazer uma coisa chamada prospecção estratégica que é antever o que será daqui com todos esses elementos reunindo todos esses dados e todas as informações quais são os cenários possíveis para a situação de saúde do Brasil em 20 30 anos cenário mais favorável cenário mediano cenário mais pessimista enfim fazer essas prospecções há publicações um livro que foi construído com publicações artigos científicos pesquisas etc e a partir daí se viu na necessidade de ter uma mídia um portal que disponibilizasse para o público para para os vários públicos para a academia para os profissionais de saúde enfim para quem tem interesse em conhecer essas possibilidades da nossa nossos cenários futuros pudesse interagir com essas informações e enfim conhecer como isso está se dando como pode se dar quais são as possibilidades e daí nasceu a ideia de construir o portal que foi é um projeto da presidência da Fiocruz que foi abrigado no ICICT e fez-se uma primeira versão e agora a gente está lançando essa segunda versão mais um pouco mais elaborada foi a equipe aí da Bel que que trabalhou diretamente nisso eu não sei se o Loronha quer complementar alguma coisa passar para a Nisa queria saudar toda a equipe do portal Saúde Amanhã Noronha Bel todos que participaram dessa realização também o ICICT como o Humberto falou por sediar o portal e essa dimensão da comunicação do projeto que é tão importante além da saudação queria dizer que todo o portal ele está baseado na ideia da prospecção como construção de cenários e portanto como também um convite a participação no debate sobre os rumos da saúde e no desenho de futuro e também eu acho que ele traz para esse nosso seminário de comunicação um elemento fundamental que é estar colocando todos os textos de discussão todos os estudos que estão sendo realizados por pesquisadores da Fiocruz por pesquisadores de outras instituições que possam nos dar elementos para a construção desses cenários fazer isso em acesso aberto dentro da nossa coerente com a nossa política de acesso aberto ao conhecimento que é mais uma contribuição e é mais um reforço nesse nosso debate da democratização do acesso do conhecimento e da democratização da comunicação então saudar toda a equipe e vamos ver agora a apresentação que vai ser da Bel não é isso? Bom como a gente falou o objetivo do portal é oferecer todo esse conteúdo científico que é produzido pelo projeto na internet para que todos possam acessar então nós temos essa área de destaque do banner as principais notícias relacionadas ao tema aqui a gente encontra outro destaque para o livro A Saúde no Brasil em 2030 que é a primeira publicação do projeto que traz todos esses volumes e capítulos que estão disponíveis para serem baixados em pdf aqui tem o aplicativo mapas da saúde o VCI saúde amanhã em que podem ser gerados gráficos sobre o acesso aos serviços de saúde a distribuição desses desses serviços de acordo com diferentes indicadores e possibilidades fazendo aqui uma simulação do que pode ser vista e todo o conteúdo científico está disponível aqui os relatórios de pesquisa os relatórios técnicos os textos para discussão então eles podem ser lidos e baixados compartilhados além disso a gente está inaugurando essa sessão em destaque que todo mês a gente vai reunir diversas referências sobre algum tema de acordo com o calendário da saúde então a gente já tem a sessão em destaque aqui do mês de junho que chama para a questão do meio ambiente agora esse mês de julho a gente trata do tema de crianças e adolescentes amanhã em função do estatuto da criança e do adolescente que foi lançado 13 de julho é um marco comemorativo e temos também as entrevistas hoje a gente está inaugurando o portal com a entrevista da professora Nízia e toda semana a gente procura a gente publica uma entrevista com algum pesquisador da rede ou algum pesquisador de fora mas que está nos temas afins sobre o sistema de saúde nesse horizonte dos próximos 20 anos e também estamos aproveitando para lançar a página no facebook então todos podem curtir facebook.com barra Brasil saúde amanhã já temos aqui alguns posts a gente lançou publicou a página ontem à noite então ainda são poucos curtidas mas a gente vai aumentando isso com o tempo a ideia da página é que a gente possa ter mais dinamismo na veiculação desses conteúdos e possa contar também com a colaboração de todos nesse processo e também no twitter que é o arroba saúde amanhã está aí já para todo mundo acessar também o Wagner é o desenvolvedor do portal você quer falar um pouco sobre a plataforma que a gente migrou do Drupal para o wordpress que tem mais funcionalidades então ele vai falar um pouco sobre isso bom dia primeiro eu queria agradecer o ICICT pelo apoio que nos deu no desenvolvimento de toda a plataforma tecnológica de servidor foi imprescindível na construção e desenvolvimento nós pegamos o projeto com a missão muito grande de transformar um portal de comunicação onde ficasse um layout agradável de uma forma suave de você poder fazer suas leituras no próprio portal então essa foi a grande missão que pegamos da equipe na hora de desenvolver o novo projeto então com isso nós tivemos assim vamos desenvolver em que? em qual plataforma nós vamos desenvolver? então nós escolhemos uma plataforma que não nos deixasse preso ou seja nos deixasse solto para desenvolver aquilo que nós desejávamos para que o próprio usuário pudesse se sentir confortável na hora de fazer suas leituras na hora de ler os artigos na hora de poder na verdade fazer toda a parte de busca e leitura do site então nosso CMS que é o gerenciador de conteúdo nos dá essa liberdade de não ficarmos refém da plataforma e sim desenvolvemos com ela à medida que o site for evoluindo então hoje nós estamos lançando um projeto mas esse projeto ele é evolutivo ele vai continuar sendo desenvolvido ao ponto de que todas as colaborações de todo mundo que visualiza o site os usuários possam ser agregadas na plataforma é uma plataforma totalmente responsiva ou seja quando ela entra no seu celular ela vai se adaptar ela vai se redesenhar de uma forma diferente então hoje não tem como trabalhar fora disso porque você trabalha com smartphone você trabalha com tablet e você não pode ficar dando zoom ou então passando puladinho para ler alguma coisa então ela já é feita pensando nos usuários finais mesmo ou seja ela vai redesenhar uma forma diferente no site dentro do seu celular ou dentro do seu tablet para que você possa ter o maior conforto de todas as leituras de todos os artigos compostos dentro do novo portal então essa foi uma escolha que nós fizemos da equipe para que a gente possa ter realmente toda a mobilidade que a tecnologia tem a nos oferecer eu só queria dar uma nota editorial quer dizer o qual é muito importante quer dizer vocês vão ver o tema saúde ambiente são temas que frequentam a Fiocruz em todas as suas dimensões mas ali o olhar que a gente tem aqui primeiro é a ideia que o Gadelha o nosso presidente repete sempre é a Fiocruz na sua visão estratégica de estado o que diferencia esse conteúdo aqui é que nós estamos olhando buscando olhar daqui a 20 anos quer dizer todos esses temas é tudo aquilo que supera ou que é permitido não que desconte desconsidere a conjuntura mas aquilo que nos permite olhar o longo prazo quer dizer o horizonte nosso é o horizonte imóvel de 20 anos porque tem circunstâncias que intervêm sempre buscando como o Humberto falou diferentes o horário pessimista o horário otimista mas sempre diante de um horizonte de possibilidade então é só essa ideia de tentar olhar para frente olhar para frente como a Anísia diz aqui nessa nessa entrevista é construir o futuro que desejamos e entender as limitações os embates que temos que travar mas dando um pequeno salto que às vezes não é tão pequeno sobre as tribulações da conjuntura é isso muito obrigado que a Anísia diz que a Anísia diz é um pequeno salto que a Anísia diz é um pequeno salto que a Anísia diz que a Anísia diz é um pequeno salto que a Anísia diz que a Anísia diz